Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Caetano e nesse vídeo nós vamos ver como preparar o nosso ambiente, o famoso setup. Vamos deixar o nosso setup bonitão aqui para a gente começar a codar no VS Code. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, portanto, é fazer o download do VS Code, instalar essa bagaça no nosso computador. Então o link é esse daqui, code.visualstudio.com, só você digitar VS Code no Google, mas aqui na descrição também tem esse link. Beleza, chegou aqui no site, você vai fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. Não há desculpa, porque tem para Windows, tem para Linux e tem para Mac. Então beleza, de acordo aqui com o seu sistema operacional, baixou, instalou e aí você vai ter uma coisinha bonita, parecida com isso daqui. Olha que coisa bonita. Nós vamos usar essa bagaça aqui muito daqui para frente. Esse é o software querido por muitas pessoas desenvolvedoras, espero que você goste dele também, assim como eu. Beleza. Abriu esse negócio aqui, aí a gente vai ter algumas configuraçõezinhas básicas para deixar o nosso ambiente bacana. Primeira coisa, nós vamos dar aqui, aparece até o primeiro comando aqui. Command-Shift-P ou Control-Shift-P, aí se você estiver usando Windows ou Linux. Abriu esse negócio aqui, na verdade vamos fazer uma outra coisa primeiro. Você vem aqui, editar. Na verdade aqui em Code, Preferências, Configurações. Em Configurações, você vai ter algumas coisas e aí vai muito aqui, vou deixar nítido para vocês, é muito de gosto pessoal. Então vocês não precisam necessariamente deixar igualzinho o meu. Mas aqui estou mostrando algumas coisas para vocês. Esse primeiro aqui é o Auto Save. O que significa? Ele vai salvar os arquivos automaticamente. Você não vai precisar ficar dando Ctrl-S ali para salvar os arquivos. Eu particularmente não gosto de usar isso aqui. Então eu vou deixar desligado, mas aí vai de cada um. Outro é o tamanho da fonte. Eu deixei um pouquinho maior aqui, deixei o número 15. Para ficar um pouco maior aqui, porque se ficar muito pequenininho, vocês vão precisar de uma lupa para poder enxergar o vídeo. Você pode mudar também aqui a família de fonte. E também tem esse daqui que é o Tab. Que é o espaçamento padrão quando você pula de linha. Então por padrão vem 4. Mas eu vou deixar 2. Porque eu gosto de deixar um pouquinho mais pertinho. Para não ficar um negócio muito grande. Então todas as vezes que você der um Tab e eu pular de linha. Vocês vão ver aqui direitinho. Ele vai automaticamente dar 2 espaços. E não 4. Porque 4 eu acho que é muito demais. Não precisa salvar em lugar nenhum. Ele já salva aqui automaticamente para você. Beleza. Feito isso daqui. O que mais que a gente precisa fazer? Uma coisa importante. Está vendo esses do lado esquerdo aqui? Você tem algumas opções. Primeiro é o explorador que vai mostrar os seus arquivos. Já já a gente vai ver ele funcionando. Uma busca para pesquisar. Na hora que você tiver um projeto grande. Você quer pesquisar por palavra. Por letra. Por qualquer coisa. Você consegue fazer uma busca aqui bem legal. Esse simbolozinho aqui. Ele é o controle do Git. Então se você não assistiu. Volta lá. Aqui no canal tem uma série de vídeos de Git e GitHub. É importante que você assista. Porque aqui a gente vai continuar fazendo a parada. Então Git e GitHub é uma coisa que você precisa fazer regularmente. Então você vai aprender refazendo. Fazendo de novo. Testando. Fazendo muitas vezes. Repetição mesmo. E nós vamos fazer isso daqui. Então para fazer mais sentido. Assiste os videozinhos lá. Primeiro. Esse daqui é o debug. Nós vamos usar ele também futuramente. E tem esse extensões. Que é como se fosse uma lojinha. Onde você baixa aplicativos. No caso aqui são as extensões. Essas extensões. Elas vão ajudar bastante a gente. Em várias coisas diferentes. Mas é importante dizer. Que primeiro. Olha só. Isso daqui é muito tentador. Mas não baixe 338 milhões de extensões. Senão você vai entupir. Você vai encher o seu computador de extensões. De coisas que você não vai usar. Então apenas instale as que você realmente precisa. Combinado? Vamos lá. Esses aqui. Na verdade a hora que você abre o VS Code. Ele já te orienta ali. Ele já te sugere. Você instalar esse daqui da Microsoft. Que é um pack de português. O que é isso? Ele vai te ajudar ali. A deixar o seu VS Code em português. Outra coisa que eu instalei aqui também. É o Markdown All-in-One. Vocês já viram no Readme. Para você deixar o Readme bonitinho. O perfil do GitHub. A gente usou. Um arquivo Markdown. E essa extensão aqui. Ela vai deixar mais fácil de você visualizar. O que é um título. O que você deixou em negrito. O que você deixou em itálico. E assim por diante. De arquivos Markdown. E aqui também um Code Spell Checker. Para ver ali o código de português. Se você estiver digitando alguma coisa em português. Eu uso bastante isso no trabalho. Ele mostra aqui para a gente. O que você errou. Para sugerir uma alteração. Então correção aqui de português. Beleza. Esses aqui são os que eu instalei. O que mais que a gente vai precisar usar aqui. Normalmente. A gente muda. Muita gente muda a cor do VS Code. Ele vem aqui desse jeito. E aí um bem famoso. É o Drácula. Você vai digitar aqui Drácula. Ele vai aparecer aqui para você. Olha só. Com mais de 3 milhões de downloads. O que é isso daqui. É um tema. Para deixar o seu VS Code. Colorido e bonito. Então está lá. Todos esses negócios aqui. Que a gente está vendo. Nós vamos aprender a mexer com isso. Que nada mais é do que um algoritmo. Igual eu expliquei a teoria. No vídeo anterior aqui dessa série. Aqui a gente vai começar então. A aplicar esses algoritmos. Dentro de uma linguagem de programação. Que no caso vai ser o JavaScript. E aí ele cria essas cores. De coisas parecidas. Que no fim das contas. Servem unicamente para você. Se organizar. E ficar um negócio mais visualmente. Mais fácil de entender. O que está acontecendo ali. E aí você pode customizar. De acordo com o seu gostito pessoal. Qual cor que você vai utilizar aqui. O Drácula ele é bem utilizado. Tem um monte aqui de extensões. Que vão trabalhar essa questão. Eu vou colocar um aqui. Vou fazer um jabá. A Tribe. Que é a melhor escola de programação. Da face da terra. Tem uma extensão do VS Code. Eu vou instalar ela aqui. É só clicar em instalar. Ele traz aqui para a gente. Ele já. Está vendo? Já deixou verde aqui. Aí você escolhe se você quer. Em branco ou dark. Em dark. Obviamente. Para poder ficar escuro. E aí ele te dá aqui. Deixou um verde estilizado. Muito doido. Beleza. O que mais? Nós vamos usar aqui. Uma outra extensão. Chamada Code Runner. Então é só digitar Code. Vai aparecer aqui a primeira. 11 milhões de downloads. O que é esse negócio aqui? Então é só clicar. Você vai ter aqui uma página. Isso para todas as extensões. A explicação. Tem imagem. Do que é esse negócio aqui. Ele rodando. O que está acontecendo. Ele executa o seu código. Dentro do próprio VS Code. Para você ver o que está acontecendo. Então lembra lá. Em algoritmos. A ideia. No vídeo anterior. Você tem entradas. Você tem o processamento. E depois as saídas. A entrada e processamento. É o algoritmo que você vai construir aqui. As saídas. É o que vai resultar. O que vai sair de fato. Daquele algoritmo que você construiu. Essa saída. A gente vai conseguir ver. Através dessa extensãozinha aqui. Code Runner. No nosso próprio VS Code. Então vamos instalar aqui. Só clicar em instalar. É rapidinho. Já instalou. E aí nós vamos conseguir. Utilizar. Essa extensão aqui. Maravilhosamente. Beleza. Fiz aqui tudo o que eu precisava fazer. Essas são as principais. Que a gente precisa nesse momento. Com o passar do tempo. Nós vamos instalando outras. Mas por enquanto. A gente não precisa de mais nenhuma. Posso fechar aqui. Show de bola. Ok. E aí? E aí? E aí? Como é que eu começo essa bagaça? Para a gente começar aqui de fato. Vamos lá. Criar um repositório. Eu vou aqui. Entrar no meu GitHub. Igual a gente viu. Na série anterior. Vou aqui no maisinho. E vou criar um novo repositório. Que aqui a gente vai. Qual que vai ser a ideia dessa série galera. Que está sendo né. Nós vamos aprender JavaScript. Aplicar JavaScript. Para resolver problemas. Construir algoritmos com JavaScript. Diretamente através de problemas. Então eu não vou ficar aqui explicando. Ah. Isso aqui é tal coisa. Isso aqui é tal coisa. Não. Nós vamos ter um problema primeiro. Um exercício. Nós vamos aprender JavaScript. E construir algoritmos em cima de alguma coisa já real. Esse é um negócio um pouco diferente. Nome do repositório. Vou colocar aqui. E os vídeos. Inclusive. Para quem já reparou. Eu deixo rodando. Eu não edito nem nada. Eu faço o negócio aqui. Direto. Até para dar um pouquinho mais de tempo. De você me acompanhar. Fazer mais sentido. Para não ficar o negócio muito rápido. Beleza. Então vamos lá. Eu vou criar aqui. Exercícios. Exercícios. Traço. Tec vídeo. Tecnologia em vídeo. Exercícios. Beleza. Vou deixar aqui público. E o legal é o seguinte. Tudo isso aqui que eu estou criando. Vai ficar público. Portanto você consegue entrar no meu GitHub. Fazer clone. Levar para a sua máquina. E aí fazer todos os exercícios. Os testes. E tudo mais. Vou deixar aqui sem o readme. Não preciso do readme. Vou deixar público. Mesmo. Vou criar esse repositório. E aí show de bola. Quando eu não tenho um readme. Ele me mostra aqui. Inclusive. Porque eu não vou ter nenhum arquivo aqui dentro. Ele me mostra as formas que eu tenho de usar esse repositório. E a que a gente vai utilizar. Que a gente já vem utilizando. É o SSH. E ele te dá aqui qual que é o diretório. Então eu vou copiar isso daqui. Copiei. E vamos lá para o nosso terminal. A nossa tela presa da alegria. Eu vou dar um ls para ver aqui. Tudo que eu tenho no meu computador. E eu vou clonar a QI. Então git clone. Eu colo aquele link. Ele vai trazer aqui para mim. Para poder criar o vínculo. Coloquei a minha senha do meu SSH. Deu um ls. Eu tenho aqui exercícios. Tech vídeo. Vou entrar nele. CD. Exercícios. Está aqui o vídeo. E entrei. Estou lá. Usando o git. Show de bola. Depois de feito isso. O que a gente tem agora? Eu tenho um repositório. Lá no meu github. Então está aqui o meu repositório no github. E esse repositório agora está no meu computador. Aí eu vou fazer alterações no meu computador. e enviar para o github. Essa é a dinâmica. Inclusive nós vamos fazendo exercícios. E vamos utilizando o github junto. Beleza. Estando aqui para poder abrir o VS Code. Lembra lá? Eu já usei isso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês de novo. Eu vou abrir aqui o meu VS Code. Comando de shift e p. E aí você vai digitar. O ctrl shift e p. Você vai digitar p-a-t-h. Path. E aí vai aparecer aqui. Comando do shell. Instalar o comando code no caminho. Você vai só clicar nisso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai instalar um comando. Lá no seu terminal. Para fazer o quê? Olha só. Isso aqui é bem interessante. A mão na roda danada. Eu estou no meu repositório. Eu quero abrir esse repositório. Lá no meu VS Code. Code espaço ponto. E eu executo esse comando. Aí vai abrir o meu VS Code. Já no diretório que eu estava. Isso aqui é bem importante. E é tranquilo de fazer. Ele já abre aqui. Então se eu tivesse 200 arquivos. Ia aparecer os 200 arquivos aqui. Tudo para mim. Como eu não tenho nada. Vamos criar o nosso primeiro arquivo. Via no VS Code. Olha só que emoção. Você vai vir aqui. É só colocar o mouse em cima. E vai aparecer aqui as opções. De criar um arquivo. Ou de criar uma pasta. Vamos criar um arquivo. Novo arquivo. E aí você coloca aqui. O nome. Eu vou colocar. Teste. Ponto. JS. Está vendo que a hora que eu coloco JS. Aparece aqui um logozinho diferente. Então. Porque ele já está reconhecendo. Que esse é um arquivo JavaScript. Se eu quero HTML. Ponto HTML. Se eu quero CSS. CSS. E assim por diante. Ele já vai identificar ali. Qual que é a linguagem que você está utilizando. Então teste. Ponto JS. Beleza. E criado o meu arquivo. Olha só que legal. Lembra que eu falei que esse. Esse negocinho aqui. Esse logo muito doido. Aqui. Três bolinhas e tal. É o meu. Git. Aqui dentro do meu VS Code. Ele já identificou. Se eu clicar aqui. Que eu tenho uma alteração. Que é a criação do arquivo teste.js. Então ele já identificou. Ele já sabe que tem alguma coisa diferente ali. Vou voltar aqui para. Essas pastinhas. E aí está aqui. Olha que beleza. Vou colocar qualquer coisa aqui. Então por exemplo. Oi. Show. Vou deixar só isso. Oi. É só oi mesmo. Quero oi. Oi. Não. Deixa eu colocar oi moço. Espaço. Beleza. Vou salvar esse arquivo. Então sempre que eu faço uma alteração. Ele mostra aqui. Fica uma bolinha branca. Quando tiver a bolinha branca. Significa que o arquivo não está salvo. E aí para salvar. É só você dar ctrl s. E aí. Ele salva para você. Olha lá. Ele virou o x. É porque está salvo. Beleza. Como é que eu faço para executar esse código? Lembra lá que a gente instalou o code runner? O code runner. Ele vai executar o código. E vai me dar uma saída. Para executar. Você vem nesse playzinho aqui. Esse símbolo de play. Está escrito run code. Vai clicar. E aí ele vai executar o comando aqui embaixo. Aquilo que você digitou ali em cima. E aí no caso. Vai falar que o comando não foi encontrado. Porque oi não significa absolutamente nada. Para a gente colocar aqui uma coisinha. Só para a gente ter o gostinho de aparecer alguma coisa. Eu vou digitar console.log. Eu vou abrir e fechar parênteses. Aqui dentro eu vou colocar o oi. Só que o oi. Eu preciso identificar que é um texto. E sempre que eu quiser identificar um texto. Eu vou colocar entre aspas. E aí pode ser entre aspas duplas. Assim né. Com dois negocinho. Ou com um só. Tanto faz. Eu vou colocar com um só. E aí sim eu vou colocar oi aqui dentro. No final da linha. A gente usa ponto e vírgula. Que significa o seguinte. O comando dessa linha finalizou. É só isso. Acabou. Eu preciso usar ponto e vírgula. Não precisa. Vai funcionar também. Mas eu recomendo que você utilize. Porque fica. Fica mais. Mais coerente dentro do seu código. E aí vocês vão ver que isso faz diferença futuramente também. Coloquei aqui. Vou salvar o meu arquivo. E vou rodar essa belezinha aqui de novo. Vou apertar o play aqui de novo. E aí como vocês puderam ver. Deu um erro aqui. Por quê? Porque eu esqueci de um passo galera. Houve falha aqui no negócio. Que é o seguinte. Para a gente usar o JavaScript. No Code Runner. A gente precisa instalar o Node. N-O-A-D-E. E para instalar o Node. A gente vem aqui em terminal. Eu acabei de instalar ele aqui. Para ver se era isso mesmo. E era. Eu não tinha instalado o Node ainda. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar no seu terminal. Se você estiver utilizando o Mac. Você vai escrever. Bril install node. Que é o meu caso. Se você estiver utilizando o Linux. O comando está aqui embaixo. Que é a instalação do pacote Node. O que é isso? É todo o pacote de JavaScript por trás. Existem vários conceitos aqui. De back-end. De front-end. E etc. Ele vai preparar o seu ambiente. Para reconhecer o que a gente está colocando aqui como JavaScript. Beleza? Então no caso. Eu não vou executar esse comando aqui de novo. Que eu acabei de executar. Aí ele instalou esse pacote Node. E aí sim. A hora que você vem aqui em saída. E eu clicar em play aqui. Nesse play. Ele vai funcionar. Ele vai entender. Ele não estava entendendo. Ele falou assim. Console.log. O que é esse negócio aqui? Ele não estava entendendo. Agora ele entende. Porque a gente instalou o pacote Node. Então é preciso instalar isso daqui. Feito isso. A gente tem o nosso ambiente. O console.log. O que ele vai fazer? Ele vai logar. Ele vai mostrar alguma coisa no nosso console. E o nosso console. É isso da parte aqui de baixo. Ele não faz absolutamente nada. Nesse caso aqui. Ele só mostra uma mensagem chamada Oi. Se eu colocar aqui Oi pessoal. Eu vou mudar. E executar o código. O que vai acontecer? Ele vai continuar mostrando Oi. Por quê? Porque eu não salvei esse arquivo. Então você tem que tomar o cuidado também. De sempre salvar o arquivo. Então salvei. Agora sim. Dou play de novo. Agora vai aparecer a nova mensagem. Que é Oi pessoal. Beleza? Esse vídeo foi só para você preparar o seu ambiente. Deixar ele bonitinho. Você pode deixar ele igual ao que eu fiz aqui. Ou mudar aqui. Principalmente a parte visual. Tem um outro. Também. Um outro. Uma outra extensãozinha. Chamada Material Icon. Material. Se eu escrever Material aqui. Ele vai aparecer. Material Icon. Com 10 milhões de downloads também. Isso aqui é bem utilizado no mundo inteiro. Vou instalar. E eu vou colocar esse daqui. O primeiro mesmo. O que ele faz? Ele deixa os ícones aqui. Dos arquivos. Das pastinhas e tal. Ele deixa um pouco mais bonitinho. É só isso. É só a parte visual. Deixa mais elegante. Se eu rolar aqui para baixo. Olha só. Ele identifica qual que é a linguagem. Qual que é o arquivo que você está utilizando. E deixa mais bonitinho ali para você. Beleza galera. Esse aqui foi só o primeiro vídeo. A construção do nosso setup. Faz aí também. Deixa o seu setup bonitinho. Porque no próximo vídeo. Nós vamos começar a receber um problema. Identificar como é que a gente resolve um problema. Criar o algoritmo. E tudo isso em JavaScript. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.